Galera, olha esse carro que animal gente, esse aqui é o Coil Brawler, acho que esse é o nome dele galera Esse aqui é o novo carro off-road aqui do GTA, vou mostrar pra vocês aqui onde que compra e o valor dele É na Legendary Motorsport e ele custa 715 mil galera, é um carro bonito demais É todo estiloso galera, olha essa suspensão dele bem alta velho, demais cara Eu achei muito foda esse carro velho, não sei a qual carro que ele faz referência, mas enfim Isso aqui nem importa agora também né Galera, é o seguinte, a gente vai tunar esse carro tá, olha que da hora velho, é quase um monster truck galera Só que nem tanto né, ele não é tão alto assim, mas a suspensão dele é bem da hora Caraca velho, não vem primeira pessoa, acabei de pegar o carro e nem vi nada Um painelzinho diferente e tal né, carro pra duas pessoas eu acho E galera, vamos tunar esse carro tá, eu marquei aqui uma Los Santos, eu tô meio longe dela Cadê? É exatamente aqui Mas não tem problema, a gente vai curtindo esse carro, conhecendo ele Coil Brawler E cara, carro off-road, a gente tava precisando de um novo mesmo hein Só estamos agora esperando uma moto off-road nova né, que a Sanchez já deu E aquela que veio lá, a Enduro não compara com a Sanchez infelizmente né Olha que massa esse vidro aí atrás e pá galera Pô, tomara que dê pra customizar epicamente esse carro hein, eu curti demais ele velho, na moral Vamos lá então, bora Vamos nessa Eita porra, cuidado cara E corre bem galera, caramba, corre muito esse carro velho Que isso Nossa, acidentes acontecem, pá, dá licença Batidona não fez nada no carro, gostei de ver, é um carro robusto E vamos lá Estamos chegando aqui na Los Santos Sinceramente galera, curti muito esse carro, muito mesmo hein Olha só velho, olha só que carro estiloso velho, na moral Bom, vamos lá então galera, até gostei dessa cor nele velho Que loucura hein Vamos buzinar aqui pra abrir, beleza Bom, acho que o meu dinheiro vai dar pra tunar ele né 100%, freios de corrida Para, uuuuh Rapaz tem para-choque velho Olha que, meu Deus galera Meu, olha isso gente É esse mesmo Traseiro Nossa, que animal esse carro galera Na moral hein Na moral Santo Antônio Esse carro vai ficar lindo velho Caraca velho Explosivos eu não vou colocar Buzina Deixa eu ver se tem buzina nova Não tem Tá, farol de xenon Neon vai Depois eu tento mudar se eu lembrar Eu sempre esqueço né, mas de boa Vamos lá com essa Pintura Tem duas cores galera Qual é a cor secundária Deixa eu ver Nossa velho Caraca Maluco esse carro vai ficar Nossa Tô até com medo de pensar no que que eu vou fazer com esse carro gente Olha isso gente Nossa, dá pra customizar muito épico ele velho Com certeza o que eu for fazer agora vai ficar tipo muito feio Mas galera, dá pra fazer algo extremamente épico com ele Tá, vamos ver nas cores aqui Colocar um amarelo orvalho gente Nunca coloco essa cor Cor secundária Vamos lá Tinha que ser um preto né Deixa eu ver Eu quero um preto O azul aqui ó Esse azul da minha noite fica da hora também né Não, mas eu vou no preto vai Até podia deixar com azul Mas aí fica muito bizarrão né Cadê o pretão Oh, aí sim hein Caraca galera Que carro é esse hein Tá, aqui não Teto Holofotes Meu Deus Holofotes com armação Hum Vou deixar só armação hein Chega de step no carro Suspensão Rebaixada De rua Esportiva Competição Corrida Cara Sinceramente Eu não queria rebaixar esse carro galera Mas vamos rebaixar ele vai Talvez a gente Sei lá Ganhe um pouco de velocidade Eu não sei ao certo Deixa eu ver o que mais que temos O meio escuro Tá Rodas Tipo Offroad Aros originais Roda offroad Hoje não tem muita opção né Tipo as rodas são tudo meio feia Tá Vou colocar essas aqui Que eu acho que é a menos pior Tá Não vou colocar arocromado galera Porque é muito caro Acho que não vale a pena Preto vai Preto Antracito Antracito Sei lá como que fala isso Penel personalizado Fumaça preta E eu ainda não fiquei satisfeito Com a cor galera Mas a princípio Nesse vídeo vai ficar assim Porque eu tô louco Pra testar esse carro Meu Deus galera Que carro foda velho Na moral hein Na moral hein GTA Que loucura hein Ih Não Esse carro aqui Eu não vou nem chamar polícia velho Só quero rampar aqui Andar no meio da terra velho Isso é louco Pera aí Tem umas montanhas aqui ó Tem Vamos lá Cara ele é muito rápido velho Será que ele veio pra desbancar As Sanches modinha gente Será? Agora a galera vai escolher ele Não sei É difícil ele ganhar de uma moto Mas olha É muito bom hein velho Tem essa pista off road aqui Que a galera sempre faz né Corridas off road Vamos testar ele aqui ó Ó Cheio de lama já Nossa Não capota Não capotou velho Caramba Que carro foda gente Na moral hein galera Vou falar bem a verdade Curti mais esse carro Do que o carro super Esse daqui foi a O grande tchan do GTA Dessa vez pra mim hein Ó fazendo aqui ó Uma trilhazinha off road Bem de boa Carro tudo sujo de lama Gente Olha que Que épico Vamos lá Vamos curtir mais ele aqui Vamos terminar essa trilha Eita Bati nos canos velho Aí não hein Vim pra cá Cara eu vou subir toda essa montanha Não melhor Onde eu estou Eu vou lá pro monte Chile Com ele gente Eu vou hein Tá bem longe Mas a gente chega até lá hein Vamos lá Tô quebrando tudo o carro né Detalhe Essa cor galera Talvez eu mude Vamos ver Vamos ver Mas eu A princípio ficou legal né Uma cor diferenciada E o Amarelão Amarelo meio verde Bora Vamos em primeira pessoa Já vi né Deixa eu ver no velocímetro Quanto que ele pega Quase sem né Isso porque a gente Tá fazendo curvas aqui E tal né Mas é isso aí Se eu tiver a oportunidade De rampar em alguma coisa Que eu não vou pensar Duas vezes tá Se bem que aquela rampinha Ali da frente galera É a tal da rampinha troll né Pessoas perdem Muitos carros aqui Então eu não vou rampar Nessa não Ó a Sanchez aqui Sai Sanchez Acabou pra você Olha aqui ó Olha aqui ó Ah velho Não subiu gente Não subiu Pô mas eu acho que Colocar Rebaixar esse carro aqui É mancada demais hein Mas né Pra ficar uma Full tonagem A gente faz isso Sanchez adeus Até cair aqui ó Até cair pro mato Mas esse carro aqui É feito pra isso Então ele volta Ele volta com vontade ainda ó Vamos começar a subir Essa montanha aqui velho Esse é o típico carro Pra subir montanha gente Ah um detalhe Que eu queria ver Ah aquela luz de cima Não acende né Que pena Vamos lá carrinho Mostra a sua potência Não vou vacilar aqui Senão eu vou acabar Perdendo o carro né Então vamos com calma Uou Uou Eita Não 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 Ui Uia Bora então galera Bora subir esse monte Mais uma Sanchez Pra gente detonar aqui Sai Olha aqui ó Que louco velho Beleza Esse carro bom Que é carro bom Sobe por aqui ó Sobe pelo meio do mato E olha Ah não Pera aí Deixa eu deixar ele capotar Ah A parte de baixo dele É bem feitinha galera Ah não Carretação traseira Vai Sério mesmo Vai Vai parar aqui gente Ah Boa Tinha uma pedra ali na frente Conseguimos Vamos lá Ih rapaz Ah não velho Essas pedras aqui São muito troll Na moral hein Vamos aí Vamos aí Nossa senhora Esse é o verdadeiro teste de fogo Que a gente faz com os carros Né galera Olha isso Coloca em situações extremas Aqui pra ver Até onde o carro aguenta né Sem cholar Sem cholar mais Opa Pera 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 Eu vi uma trilha interessante Por aqui ó Nunca vim por aqui velho Vamos aí É difícil capotar ele hein Esse é o tal do carro guerreiro hein gente Que isso Vamos cortar até por aqui ó Eita nós Vamos lá Meio monte já foi De boa hein Ih rapaz Vamos usar aqui uma marcha um pouquinho mais baixa né Se é que vocês me entendem Que o carro sobe Olha isso galera A gente tá quase na vertical aqui Vamos Aê Meu Deus Que carro louco Muito foda galera Muito foda Sem palavras pra esse carro Deixa eu tomar cuidado Só pra não vacilar aqui Uou Uou Não Acho que só faltava ser 4x4 Pra ser perfeito esse carro hein velho Dá moralzinho hein Beleza Vai que falta pouco maluco Vamos lá Ele tá sofrendo um pouquinho pra subir galera Não vou mentir pra vocês né Por conta disso eu acho que ele não é Não é mais rápido do que a Sanchez né Mas Enfim Eita nóis Calma Vamos lá Vamos Tem que subir rapaz Um carro desse porte é feito pra isso Aventuras selvagens Olha aí Cara e pior que falta bastante ainda né Falta um pouquinho rapaz Vai com calma Beleza Com certeza Esse daqui vai ser meu carro favorito velho Na moral hein Na moral Eita Nossa Quase caí Agora é a hora Mais crítica da situação Qualquer rinho Ah não Será que ele sobe aqui? É se não subir a gente desce por aqui mesmo galera De ré Se ele subir de ré aqui eu choro hein Ah galera não vai subir eu vou descer vai Outro dia a gente sobe até lá em cima vai Senão vai demorar muito esse vídeo Olha a suspensão dele que louca velho Ó Virou de boa aqui ó Queria dar um grande salto aqui nessa montanha Vamos lá Fui Uou Meu Deus Que loucura Caraca velho E o melhor galera O carro vai chegar lá embaixo E só vai tá sujo Porque Quebrado ele não tá né Depois eu mostro pra vocês Essa proteção de para-choque Realmente funciona velho Nossa senhora velho Que loucura é essa Que da hora Que da hora Dá até pra fazer uma corrida aqui com esse carro velho Nessa trilhazinha aqui ó Que o carro aguenta a pressão hein Olha aí ó Olha aí ó Que isso? Nossa senhora Fiz um strike ali velho Desculpa aí gente Foi sem querer Teve um cara que ficou vivo ainda velho Esse é o tal do bichão hein Vou passar por aqui Porque os caras Vai ficar louco ali comigo A parada vai ficar feia Caraca velho Eu ainda tô aqui hein Galera Vamos subir pra rua Já deu pra fazer um teste bacana Já deu pra fazer um teste bacana com esse carro Carro épico Sem dúvidas E é o seguinte pessoal Pera aí Eu vou subir lá em cima velho Mais uma Mais um desafio aqui Depois de todas essas batidas Depois de tudo isso que a gente fez Com o coitado do carro galera Não tinha nada pra cá Tá Depois de tudo isso galera Olha os faróis do carro galera Todos funcionando Na verdade os da frente não Mas os de trás aqui ó Nem quebrados não estão Os da frente não estão quebrados Mas não pegam mais né Acho que tá quebrado sim Mas enfim O para-choque aí funciona Bem né E sem falar que a lataria do carro galera Nem foi tão afetada Não foi Igual aqueles carros que desmontam tudo Tipo o Turismo R O carro tá inteiraço aqui velho Isso que eu achei muito da hora hein Galera Seguinte Se vocês curtiram esse vídeo Deixa um like Um favorito Falem aí nos comentários O que vocês acharam desse carro E o que vocês esperam Dele né Que ele ganhe de qual Que ele com Que ele possa competir com Tipo do Nibug Com Aquele outro carrinho da praia lá Que eu esqueci o nome Enfim O que vocês acharam Será que dá pra bater com a Sanches E é isso galera A gente se vê no próximo vídeo então Beleza Tô nessa trilhazinha aqui Que é bem da hora também Até queria continuar aqui Mas Eu tenho uma coisa boa pra vocês galera No próximo vídeo Eu vou tunar essa moto aqui ó Vocês sabem que eu gosto muito de moto né E temos aqui ó Dinka Vindicator Essa moto é muito parecida com uma outra Que a gente tinha Que é a Dinka Trust né Bem parecida Mas vamos ver Eu acho que ela vai vir numa versão Melhorzinha tá Então é isso galera Eu vou ficando por aqui Um grande abraço a todos Ah Deixa eu fazer outra coisa aqui Ó Ó Ó Ó a malandragem 630 mil galera Puxa vida Ó a minha grana lá Olha a minha grana velho Colocar no outro apartamento Eu vou trocar aqui pela Nemesis Minha grana Tô com 130 mil gente Que loucura hein Então é isso galera Valeu E fui E aí Tchau